Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na Escola Park Tool com o Henrique, ele é o proprietário e professor aqui da escola. A gente fez uma parceria para desenvolver alguns vídeos para vocês com mecânicas básicas. Por exemplo, como trocar a fita de guidão da Speed, como fazer a manutenção da suspensão, a manutenção do choque, limpeza e etc. E hoje vamos começar como fazer a troca da fita de guidão rapidamente. Essa aqui foi a fita de guidão que eu recebi do pessoal da TSW como presente e vou utilizar para fazer esse vídeo aqui. Vamos lá então, é rapidinho, passo a passo. Essas são as coisas que a gente precisa para fazer a instalação da fita de guidão. Fita de guidão, as tampas, uma tesoura de boa qualidade, fita isolante, de preferência de boa qualidade e um canivete. Para que eu vou usar a fita isolante? Basicamente para fixar os conduítes no guidão, tá? Então eu vou colocá-la aqui, fixo os conduítes aqui embaixo e passo aqui. Uma coisa importante é utilizar a tesoura para cortar, é não puxar rasgando a fita. Na fita de guidão, primeiramente a gente tem que remover esse adesivo branco que fica na parte de baixo dela, deixando exposto uma fita autoculante, que vai auxiliar na fixação da fita de guidão no guidão. Eu costumo começar por baixo, onde eu vou deixar mais ou menos essa parte da fita de guidão do adesivo no meio desse tubo aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui, vou puxando ela, tá? Uma coisa importante a se fazer é não deixar a parte adesiva sobrepor a fita. Então eu vou enrolando ela dessa forma aqui, ó. Onde a parte adesiva vai ficar sempre na lateral em relação à fita já enrolada. Isso é importante porque na hora de remoção, para facilitar a remoção, facilitar a fixação da fita. Até porque se ela colar em cima uma da outra, ela não vai ter uma aderência adequada. Chegou nesse pedaço aqui, vou pegar esse outro pedacinho de fita. A função disso daqui basicamente é esconder todos os buracos que possam vir a ficar aí na instalação da fita. Uma coisa importante a se fazer aqui, principalmente nessa parte. que é onde você vai apoiar a sua mão quando você estiver segurando no STI. É você pegar a fita e rodar ela no sentido de rotação que está sendo aplicada a fita. Isso vai fazer com que a fixação dessa parte adesiva cole no guidão. E depois que você começar o uso da fita, isso não deixa ela sair do lugar. Isso vai prolongar um pouco a vida útil dela no guidão. Essa é a fita aqui que normalmente ela acompanha a fita de guidão. Está uma esticadinha nela, vai passando o dedo assim para ficar bem uniforme em relação ao guidão. E beleza, feita a instalação da fita de guidão. Terminou? Volta a capa do STI para o lugar. Pode ver que não ficou nenhum buraco na fita de guidão atrás do STI. Isso é uma instalação correta da fita de guidão. E para finalizar, a gente vai ter que colocar essa tampinha aqui no final do guidão aqui. Por isso que eu deixei no começo da instalação aquele pedaço de fita sobrando para fora do guidão. Para agora eu vou fazer o que? Eu vou dobrar a fita de guidão para dentro do buraco do guidão. E vou instalar a tampa. Pronto, terminado. Foi bem simples de instalar a fita. Vocês não levam nem 10 minutos para fazer essa instalação. A pegada fica bem firma aqui com a fita nova para você fazer aquele sprint. Para pedalar de forma mais segura. Então realmente, quem gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha aqui embaixo. Agradeço imensamente aqui ao Henrique da Escola Park Tool. Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link da escola. O site para quem quiser conhecer mais sobre os cursos que oferece. E também para se inscrever no canal. Valeu galera, até a próxima. Até mais.